Olá, eu sou Lidiavani Martins, eu sou estudante de medicina da Universidade de Fortaleza e eu vou apresentar o trabalho de título, Fatores Associados à Crescente Incidência de Sífilis Adquirida em Idosos. Então, para a introdução da temática, nós temos que a sífilis é uma infecção causada pela bactéria treponema pálido, que é transmitida principalmente por via sexual e é uma das patologias de notificação compulsória no Brasil. Então, com os avanços da medicina no prolongamento da vida sexual, a incidência de sífilis adquirida na população geriátrica, ela é uma crescente e para que isso não se torne um problema de saúde pública, é muito importante o conhecimento por parte de profissionais de saúde da atenção básica sobre os fatores associados à sífilis na população idosa, né, a fim de que possamos fortalecer a assistência para esse grupo populacional. Então, o objetivo do estudo foi identificar na literatura científica os fatores associados ao aumento da sua prevalência de sífilis adquirida em idosos. Então, trata-se de uma revisão sistemática de estudos publicados entre 2018 e 2022 nas bases PubMed e Cielo, que nós abordamos os descritores sífilis e além do operador booleano end. Como critérios de inclusão, foram incluídos artigos com livre acesso na língua portuguesa ou em inglês e, como critério de exclusão, foram eliminados textos fora de contexto ou estudos repetidos ou do tipo editoriais. Então, no total, foram obtidos 52 resultados que, após leitura e análise crítica, tornaram-se 11 estudos. Desses 11, foram analisadas no total 8 pesquisas longitudinais, 2 estudos transversais e uma revisão da literatura. Os estudos longitudinais, eles evidenciaram o aumento da sífilis em pessoas acima de 60 anos nos diferentes locais e períodos estudados e eles indicam que a falta de informação sobre a doença e a baixa adoção de prevenção são duas frequentes entre a população idosa. Em relação ao sexo, quatro desses trabalhos apontaram para mais diagnósticos no sexo masculino, enquanto que dois constataram a maior prevalência no sexo feminino. Mas, assim, apesar dessa divergência entre sexos, os padrões de vulnerabilidade social e baixa escolaridade foram consenso nesses estudos como fatores relacionados ao desenvolvimento da infecção. Já os dois estudos transversais, eles também indicam que a desinformação no público senil é um fator muito crítico para o aumento de casos, sendo fundamental ampliar as ações de educação e saúde sobre esse tema e principalmente voltado para a população idosa, algo que não é comum de ser visto em campanhas do Ministério da Saúde. E outro aspecto é que uma dessas pesquisas transversais, ela identificou que entre as infecções sexualmente transmissíveis de notificação compulsória, a sífilis é a que tem maior prevalência entre idosos, o que também merece nossa atenção. Já a revisão de literatura, ela reforça que o aumento da sífilis no público senil está realmente associado ao prolongamento da vida sexual e ao desinteresse pelo uso de preservativo então foi possível concluir que a vulnerabilidade de idosos a sífilis adquirida, ela vem sendo relacionada ao prolongamento da sexualidade na senescência e também a não utilização de preservativos e a desinformação. Então é muito importante não negligenciar a saúde sexual na assistência ao idoso, sendo fundamental desenvolver ações estratégicas de educação e saúde e formas de prevenção voltadas à população idosa e principalmente no âmbito da atenção primária à saúde, que é a nossa porta de entrada do SUS. Essas foram as referências que nós utilizamos e eu deixo aqui meu muito obrigada por terem acompanhado.